O sonho é o seguinte, tamo em Portugal, amanhã a gente tem que ir pra onde é mesmo. Temos que pegar um ônibus até Zamora na Espanha. Da Espanha a gente pega um táxi até... não, começa de novo. Tamo em Portugal, vamos pegar um ônibus amanhã pela manhã até Bragança. Depois um táxi até Zamora. De Zamora a gente vai pegar um ônibus até Madri, de Madri a gente pega um avião até Berlim e chega em Alemanha, toca lá dois dias e depois a gente vai pra Finlândia. Vai dar certo. Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí